E aí rapaziada, adicionando a área e começando mais um vídeo pra vocês aí Rapaziada, vou fazer uma pescaria hoje aí E espero que dê bom aí pra postar um vídeo legal pra vocês, beleza? Vou me ajeitar aqui, vou pegar as tralhas aqui E até daqui a pouco E aí rapaziada, ajeitei as coisas já Estamos indo lá pro local da pescaria Perfeito E aí rapaziada, aquela hora do ataque lá Rebentou com a isca Rapaziada, presta atenção agora na quantidade de peixe que tá pulando aí, ó Massa, peguei um ensino a massa aí pra vocês E aí Tá, uma dúzinha E aí É, outra aí E aí É, é, é. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.